Oi, oi! Mais um vídeo aqui pro canal. Sempre tem muitas perguntas lá no aplicativo vizinho sobre o meu cabelo, sobre cuidados capilares com selhos. Então, eu separei algumas perguntas aqui pra responder pra vocês nesse vídeo. Vamos lá pra primeiríssima pergunta. Você pinta o seu cabelo de preto ou a cor é natural? Bom, não. Eu nunca pintei o meu cabelo de preto. No máximo do máximo, eu já fiz um banho de brilho caseiro, que eu já até ensinei aqui no canal há muito tempo atrás. Mas é caseiro, gente. Produtos 100% naturais, então eu nem considero um banho de brilho mesmo daqueles que a gente faz em salão e tudo mais. A única coisa que eu fiz atualmente, e assim, foi um grande surto, foi essa mecha aqui, que eu sempre escondo ela, tanto que vocês nem estavam vendo. Essa mecha aqui, gente, loira. Eu não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas eu fiz uma mecha loira num grande surto da minha cabeça. Eu tava enloirando, né, o meu pelo do meu corpo. Eu pensei, hum, deixa eu ver se eu colocar um pouquinho de uma mecha no meu cabelo vai ficar. Gente, eu deixei literalmente 5 minutos e pegou muito. Isso aqui faz meses, eu acho que faz mais de 5 meses que tá essa mecha no meu cabelo. E agora que tá sumindo. Sim, me arrependi dessa loucura que eu fiz. Você vendeu o seu cabelo ou jogou fora mesmo? Meu Deus, gente. Nenhum dos dois. Eu nem vendi e muito menos joguei fora o meu cabelo, né. Pelo amor de Deus, ele é muito precioso pra mim pra fazer uma coisa dessa. Pra quem não sabe, né, pra quem ainda não tinha percebido, é como se fosse muito difícil de perceber. Eu cortei o meu cabelo em dezembro do ano passado. Faz o quê? 9 meses, gente. Já, meu Deus, já vai fazer um ano daqui a 2 meses chocado. 3 meses, na verdade. E eu doei o meu cabelo. Fiz essa boa ação, né, eu quis doar. O meu propósito, na verdade, quando eu cortei, foi realmente querer mudar o meu visual. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, se vocês quiserem ali. Como é que foi essa mudança. Se eu me arrependi, se eu não me arrependi. Posso contar tudo pra vocês dessa mudança radical na minha vida que eu nunca tinha feito. É só comentar aqui que eu trago esse vídeo no canal. Meu principal objetivo realmente era mudar. Eu não imaginava que eu ia tirar tanto cabelo dessa cabeça. O que acabou realmente sendo muito, a ponto de ter como doar. Então eu fiz essa boa ação, realmente doei. Meu cabelo, de um dia pro outro, já é muito oleoso na raiz. Mas as pontas são finas e secas. E quando passa o óleo na ponta, o óleo da raiz duplica. Ok, vamos lá. Se o seu cabelo, o seu couro cabeludo é muito oleoso, você precisa lavar ele todos os dias. Não tem como fugir disso. E também uma dica a mais aí sobre essa questão de cabelo oleoso. Que eu entendo muito bem porque o meu é e tanto que eu lavo ele todos os dias. Você precisa também investir no detox capilar. Como é que faz o detox? Você compra um shampoo detox específico mesmo pra tirar as impurezas do couro cabeludo. Isso é muito importante. Você lava o seu couro cabeludo com esse shampoo específico umas três vezes na semana. Esse daqui, por exemplo, é um shampoo profissional detox. E é muito interessante, gente. Porque ele não é só um shampoo detox. Ele combate os impactos da poluição. Atua no equilíbrio da microbiota. Ou seja, ele vai agir profundamente no couro cabeludo. Ajudando a equilibrar essa oleosidade. E a energia vital do sistema capilar. Agora, as dicas para as pontas finas e secas. Eu tô me identificando muito com esse comentário. Porque a minha raiz é oleose e as minhas pontas são finas também. Então assim, eu sei exatamente como ajudar nessa situação. Se as suas pontas são finas, então provavelmente o seu cabelo já é fino geneticamente. A primeira dica muito bacana pra essa situação de pontas finas é você fazer um corte no seu cabelo. Que vai favorecer elas e deixar com aspecto mais grosso, mais encorpado. Qual é esse corte? Corte em U. Gente, sério. Não tem erro esse corte. Que deixa as pontas super encorpadas. Deixa as pontas maravilhosas. Nem parece que seu cabelo é fino. Eu sempre cortei o meu cabelo em U. Em casa mesmo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu corto meu cabelo em casa. Que fica realmente nesse formato em U e deixa super encorpado. Você não pode fazer cortes no seu cabelo que vai desfavorecer completamente. Quais são esses cortes? Corte em camada. O corte em camada é pra cabelos que tem os fios grossos. Deixa o aspecto realmente mais fino. O corte repicado não é pra cabelos finos. Não é pra pontas finas de jeito nenhum. Como é que você vai aplicar o óleo reparador de pontas pra não deixar a sua raiz oleosa? Não vai nem pegar na sua raiz. O óleo reparador de ponta, gente. Ele foi feito pra você passar apenas no comprimento e nas pontas do seu cabelo. Você não pode passar ele na raiz. Porque sim, até o cabelo que ele não é oleoso, ele vai ficar se você passar óleo diretamente ali. No máximo, você só vai passar ali aquele restinho que ficou nas suas mãos. Um pouquinho aqui, só pra finalizar. Às vezes nem mesmo passar. Pouca quantidade, tá amiga? Não é pra você passar ele e ficar fazendo vários pumps pra aplicar no seu cabelo. Não é necessário isso. Um, dois pumps no máximo de óleo reparador. Tá ótimo. Você vai ver que seu cabelo, ele não vai ficar oleoso. Vai ficar brilhoso. Vai tirar o frizz. Vai tirar todo esse ressecamento que tanto te incomoda. Quarta pergunta. Pode usar qualquer shampoo depois de uma orgânica? Não. Você acabou de utilizar produtos com química. Seja coloração, seja progressiva, orgânica. Automaticamente, você precisa sim dar uma atenção mais especial ainda pro seu cabelo. Não vai me comprar qualquer produtinho barato de mercado que você vê ali. Hum, esse daqui qualquer um serve pro meu cabelo. Vou pegar. Não faz isso. Você vai se decepcionar. Você precisa escolher produtos pro seu tipo de cabelo. E qual é o seu tipo de cabelo no momento? Quimicamente tratado. Então a primeira dica a se fazer é tirar todos os produtos que você tem ali pra cabelos que não são quimicamente tratados. Se você usa qualquer produto de mercado, você já tira ali da sua lista de produtos capilares. E aí você vai, investe em produtos pra cabelos quimicamente tratados. Kits também de reconstrução são muito incríveis. Reconstrução, gente, ela é maravilhosa pra quem usa progressiva, usa algum tipo de química. Ela reconstrói as camadas mais profundas da sua fibra capilar. Ela evita o emborrachamento. Porque sim, a química, ela acaba tendo esse poder de emborrachar os fios. Deixar ali aqueles fios super frágeis, quebradiços. Então a reconstrução, ela vai ajudar nessa situação. Pra evitar completamente que ocorra isso com seus fios. Pra você, amiga, que quer investir nesses produtos, quer ter produtos de qualidade pra cuidar do seu cabelo em casa. Eu vou deixar o link da minha loja de cosméticos. Ela tem tudo que você precisa pra cabelos quimicamente tratados. Tem kits de reconstrução, vários. Então eu vou deixar o link do site aqui na descrição. É só ir lá, aproveitar, navegar no site e já adquirir o seu kit. Se você gostou desse vídeo, já lembra de compartilhar ali com a sua amiga que tá precisando dessas dicas. Sempre ativar o seu like, que é muito importante pra mim. Já comenta aqui se você quiser parte 2. Eu posso responder mais perguntas aqui pra vocês, dando dicas também dessa forma. Inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Beijo!